Olá, olá, amigos! Faz sentido ficarmos atentos, desde já e sempre, para alguns movimentos feitos por partidos e por políticos. O cenário para 2018 é tão incerto que tem gente desesperada. Governos, por exemplo, abrem os esqualhe dos cofres públicos e prometem para a sociedade investimentos com o que não tem para manterem seus sonhos políticos vivos. Partidos trocam dirigentes sob argumentos frágeis para se realinharem nas disputas que se aproximam. A janela de 2018, a de mudança partidária, coloca muita gente em situação de análise para onde pode ir para disputar votos. Figuras são testadas em pesquisas. E não adianta dizer que ainda falta muito mais que um ano. É pouco, sobretudo nesse cenário de tantas dúvidas. A pergunta central, que nortearia toda essa movimentação, no entanto, ainda precisa ser respondida. O que será da reforma política para as eleições de 2018? Propostas não faltam, mas elas têm apoio nas duas casas do Congresso Nacional? Na Câmara dos Deputados, o pragmatismo e o fisiologismo dão as cartas. No Senado, começará a nova discussão profunda em agosto, com um ar de sonho dourado. Até o começo de outubro, algo estará pronto? Difícil dizer nesse instante. Avança, democracia. Avança.